Gaginari, vamos mudar de assunto. Próxima notícia, polêmica. Posso trazer a polêmica, só que é pesada a polêmica aí, hein? Tá preparado? Tá preparado? Polêmica pesada no balanço geral. Nós recebemos imagens de pessoas que compraram o famoso equipamento de óculos de realidade virtual. É o mais moderno do mundo! O grande ponto é que os usuários desse produto, eles estão utilizando esse dispositivo no meio da rua e até no transporte público. Olha o cara com Tesla ali, rapaz, olha isso! Óculos que foram lançados nos Estados Unidos, os aficionados por tecnologia não perderam tempo, fizeram fila pra comprar e já dá pra ver pessoas usando o produto em locais públicos. É que esse carro é aquele que não precisa dirigir, né? Não precisa. É, tem um computador lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai demorar um pouquinho, mas porque tem tanto buraco nas ruas que até o computador não vai conseguir ler, né? Mas lá nos Estados Unidos, na Europa, é possível. E aí, eu não tô vendo a polêmica aí. A polêmica passar é o seguinte, quem não tá tão familiarizado com essa modernidade, estranhou a interação no meio da rua, no metrô. Porque quem coloca esse óculos consegue ver fotos, vídeos, se divertir com jogos, ouvir músicas, assistir filmes, assistir televisão, entre muitas outras atividades. E o bacana é que a pessoa continua vendo, né? É que fica como se houvesse uma tela transparente na frente dos seus olhos. Então você vê o computador, mas você vê o que tá acontecendo ao redor também. É, os efeitos, eles são aplicados, né? É uma tela virtual, mas você tem justamente a visão do que tá acontecendo ao seu redor. Tá quase 20 mil reais aqui no Brasil. Tá barato, tá barato demais, hein? É 3.500 dólares, né? Mas é produto de ponta, de tecnologia. Acaba de ser lançado. Agora, quem tá criticando esse equipamento, esse óculos sensacional, é quem ficou pra trás, né? É quem não consegue evoluir, porque o futuro é esse aí. Em pouco tempo, as pessoas estarão andando com esses óculos e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Olha só que legal, dá pra você maratonar séries, dá pra você entrar nas redes sociais. Olha como você vai ganhar tempo com os óculos. Você não para de trabalhar também. Não para de trabalhar, vai ter mais produtividade pras empresas. Vai girar mais a economia. Sensacional esse equipamento. Eu já adquiri o meu e digo mais, vou passar a usar esses óculos na gravação das reportagens e aqui no estúdio também. Queiram ou não queiram. Se tiver um patrocínio, né? Porque eu vou colocar, eu vou usar um equipamento. Vocês não podem me impedir de utilizar esse equipamento que é de ponta, tecnológico e moderno. Na verdade, eu não vi polêmica nisso. É só o avanço, né? Quando surgiu o computador, o pessoal criticou também. A minha Deus, onde vai parar? Mas não tem jeito. Não tem como você voltar. E a pessoa que quiser voltar, ela também não quer ficar sem a tecnologia, sem a modernidade. Quem quer hoje ficar sem a internet? Até a minha mãe, por exemplo. Ela às vezes critica, ah, meu filho, mas não é, o pessoal não está mudando demais. Mas vê se a veinha que eu amo, de paixão, consegue ficar sem o celular dela. Ninguém mais fica, né, Gardinho? Que bom que você é a favor da tecnologia. Que está ao meu lado na evolução tecnológica, né? Comandante Diógenes, também está com a gente, né? Também, também estou. Vamos seguir a vida. Funanimidade.